Atenção, estamos começando a filmagem aqui da Rampa de Asa Delta de Nova Iguaçu. Esse é o Igão e a Rampa. Opa, aqui o ar está muito rarefeito. E essa aqui é a nossa Rampa. E olha, eu aqui na... Ah, caiu, rapá! Ô, rapá, segura, rapá! Meu Deus! Segura! Segura! Peraí que eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar aí, cara! Eu vou aí! Espera! Oh, my God! Vem cá, cara! Me dá a mão! Me dá a mão! Ah, salvei! Agora ele filma um pouquinho que eu quero aparecer na filmagem também. Ô, eu pulo na rampa! Pula na rampa! Cuidado, pode cair na rampa! É um perigo! Mulhote! O minha velha cai mesmo, daqui a pouco tu vai mesmo filmar! O que eu falo é que você vai? A-O! Cala, ele não... É só falando mais com alta, a gente soube o... Ui, ui! Uh, ui! Uh, ui! Uh, ui! 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 A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Eu pego! E nós, os pés! Puxa 5 minutos, eu acho que não estou aqui. E aí, eu vou lá e 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 vou lá.